Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gameron Hoje estou trazendo em mais um vídeo de PES 2021 E aí a gente já estávamos em clima de Champions Não sei se aparece pra vocês o toquezinho de fundo da musiquinha Mas estamos aqui, não aguentei Já vou começar o episódio aqui ó Dentro da partida Lembrando que hoje os jogos de hoje vai estar aparecendo na tela de vocês aí São, se não me engano, Guicamp, Stade Reines e Montellier Só que eu só falei na ordem ao contrário Mas beleza, vamos arrumar nosso time né Preciso jogar aço de hoje E aí a gente já vai colocar o Antônio Lopes que está lesionado Que merda hein? Sabia não? Verdade E agora vai ter que jogar o Rui Silva E aí descansado com a Setana pra baixo Isso é ruim Do boys Aqui tem que vir o Rubem Dias Por favor Rubem Dias, isso E aqui a gente joga de Marcelo Eu e Gindal Tá aí Rubem Dias, Marcelo e Gindal Bruno Guimarães Guimarães E Aor Vai ser o nosso meio campo aí Titular pra partida Cornet Depai, quase sentando pra baixo Vai jogar mesmo assim Diego Souza meio cansado Então a gente começa de Edward Depois troca pra colocar ele Dembélé E vamos deste jeito Pra cima dos caras Só deixa eu botar mais um volante Porque se eu fizer o gol Não vou ter medo de retranca Cara É o jogo da temporada Até agora Vai ter Hoje vai ser Vai ter Vai estar Está sendo o jogo mais importante Deste nosso Dessa nossa temporada Então a gente não pode deixar essa chance Sair Né Deixa eu arrumar aqui o banco de reserva Tem que levar pelo menos um cara lá pra frente Né Então é esse Nosso time tá escalado Rui Silva do Do boys Rubem Dias Marcelo Luiz Gindal Auar Bruno Guimarães Cornet Depai Edward E Dembélé No time do PSV Temos Zoet Donfris Embeba Vieje Bosque Thomas Rosario Iat Bruma Iones E Romero O Lammers Que fez o gol na gente Tá no banco Então O time dos caras Maior overall Não tem ninguém Que chega a 80 Só o Donfris Só o Donfris No time todo Nosso time ainda é um pouco superior É superior ao deles Mas Não podemos entrar com isso na cabeça Tem que entrar que tem que jogar E ganhar Porque se a gente patar A gente continua um ponto na frente Porém os caras pegam o Midtland E a gente pega o Bayern E os caras vão ganhar E a gente Vai ser um pouco Bem mais difícil de ganhar E aí a gente pode Sair As vezes a gente sair vai ser maior E A gente perder Aí sim Os caras passam Dois pontos na nossa frente A gente tem que torcer Pro Midtland Ganhar E A gente ganhar do Bayern O único ponto Que o Midtland fez Foi empatando com a gente Então fica difícil Já ganhando A gente já tá classificado Toma um ponto A gente vai pra quatro Depois chega lá No próximo jogo Já Classificado Então vamos lá Muito, muito, muito like Pra esse vídeo Que é importantíssimo Crucial pra nossa campanha Então Se inscreva aqui no canal Se tá gostando do conteúdo E ainda não é inscrito Beleza? Me siga lá nas redes sociais Aparecendo na tela Links aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário fixado Vamos lá Pra essa decisão Contra o PSV O PSV E no primeiro comentário fixado 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 Vamos lá, começa o jogo mais importante da temporada O jogo que decidirá quem passa e quem fica Boa bola pro Cornet Dembélé O Depay, olha o Depay de esquerda Quase, 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 começamos legal Começamos bem, ó Dembélé, tocou Ele pegou meio que de esquerda É, pegou de esquerda, mas não foi um bom chute, né? Sua, Marcelo Boa, meu garoto Bruno Guimarães Depay O Cornet, o Cornet tá tendo espaço E o Dembélé também Olha o Eduard Goal É dele Eduard Depay O Cornet, o Cornet tá tendo espaço E o Dembélé também Olha o Eduard Goal É dele Eduard Eduard Boa time, boa Isso aí Olha o Cornet, tá tendo muito espaço O Dembélé Pô, Eduard O goleiro saiu, ele bateu Boa time, boa Começamos É isso, é isso que eu quero O time jogando pra cima o jogo todo Engolia os caras no jogo 1x0 pra gente Começando A chegar Mais E mais aí A gente vai Tendo que Ai, senti o jogo Rui Silva Monstro demais Esse cara E ao ar Conseguiu ainda tocar Não pode deixar esse cara girar Não Rui Silva A lenda Outro goleiraço nosso Bola na área Tira Aí Cornet Hum Boa Cornet Polão Que que é isso Aqueles cruzamentos que você acha que saiu errado Mas quase Entra Foi esse O goleiro foi buscar O goleiro foi buscar e Conseguiu defender essa bola Cornet Edward Dembélé Pode Bom giro Pude pai Ai Não deu tempo Eu ia Passar dele ali Eu ia tentar Vim pra Vim pra esquerda Ele ia passar legal Olha lá no Edward Nem chegou Nem chegou Depois disso A gente continua Controlando essa partida E olha agora O Cornet Vai cruzar pro Dembélé Passou por ele Do boys O Cornet É aquela Cornet Na área Saiu Pera em frente Também Não pode Deixar essa bola Passar Boa Rubem Dias Rubem Dias Opa do boys Isso Não pode deixar Essa bola sair Não pode errar Esses passes Time Passes Esses passes Que vão comprometer Rubem Rui Silva Não estamos conseguindo Sair daqui Boa De pai Quase tomou Boa Ele tinha tomado Acabou tocando a bola O Gindal Não deixa cruzar Não deixa cruzar Carregou Levou Boa Cornet O Diego Costa Aos 88 É pra acabar É pra acabar Segura essa bola aí Diego Segura essa bola aí Se sofrer uma falta Tá demais Perdeu a bola Mas acabou Juiz Acabou Juiz Pode acabar Acabou Acabou Poderá ser nossos adversários Porque o Lyon Está classificado Para a próxima fase Vamos lá Vamos dar uma olhada aí Quais são os times Que já estão classificados No grupo A No grupo A Então não vai ter muito E classificamos PSB PSB ainda vai para a Liga Europa Tottenham e Manchester City Eles já estão classificados Já estão classificados Aqui Liverpool Liverpool e Atlético de Madrid Também já estão classificados Aqui Não tem nenhum time classificado Porque o Lyon Pode chegar a 10 Então Está bem Está bem ali Desse Definido Aqui Inter de Melão e Barça Vamos lá Vamos lá O time está animado Empolgado Antônio Lopes voltou Mas volta aí Para descansar Agora o Cornet Se chama de arqueiro Então vamos lá Os jogos de hoje São esses Vocês podem ver Montellier Stade Reims E Guicamp Guicamp Subiu o Stade Reims O time invicto Junto com a gente São os únicos né É São os dois únicos Times invictos Apesar de que o Stade Reims Já perdeu uma Só tem a gente Que por sinal Estamos a 8 pontos Do PSG Precisamos encurtar Neste episódio E vamos ver Contra quem o PSG joga Contra o Marcele Jogo importante A gente pode tirar Um pouquinho de ponto O Marcele E esse que está Em terceiro colocado Aqui ele joga Contra o Brecht Acredito que não E aqui ele joga Contra o Nantes Acredito que não É a chance De a gente tirar Ponto deles É talvez um empate Talvez uma derrota Deles Não sei Mas a gente tem Que fazer a nossa Parte primeiro O nosso time está escalado Para o time do Montellier Que vai se fechar Lá atrás E a gente vai Atrás dele Vamos tentar ganhar E tirar ponto Do PSG Vamos embora Começa o jogo Para cima Do Montellier Tem que ir para cima Dele Em busca da vitória E já começamos assim Com o Boulder Boys Fazendo uma bela jogada Tocando para o Busco Cruzar Bem errado ali Do jeito que ele estava Não conseguiu cruzar direito Tira a zaga Tira a zaga Mas a bola Vem para ele De novo Ele cruza Tira a zaga Novamente No Depay Não ganhou Mas agora é nossa Depay Na marcação Meu garoto Vamos agora Na arrancada Ele já ficou Para trás Talvez acabar Uma faltinha Depay Que jogadaça Gol É dele Depay Meu Deus Que jogada foi essa O craque Deixou passar Deu o drible E olha Aquela chapada Linda dele Que chance Falei Para cruzar Vai ficar difícil Será que se a gente Cavar uma faltinha Ele bateu E para o meio Está levando para o meio Tem que bater Se não conseguir Cavar uma falta E está lá Na rede 1x0 Bom para a gente Bom para a gente O PSV E olha só A chegada Pelo amor de Deus Antônio Lopes Pelo amor de Deus O que foi isso Você está de sacanagem Cara Você está de sacanagem Que posicionamento É esse Você está de brincadeira Cara Você está de brincadeira Eu coloquei o Xê Falei Eu vou colocar o Bodebois Aqui mesmo Não preciso Me correr tanto risco Ainda bem que eu não coloquei Ele defendendo bem Você lesionando Ele vai Você vai ser titular Do nosso time Você vai lá E faz isso Bora Cornet Na criatividade Do Cornet Gol Tempere Ótimo 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 Boa jogada do Injindal Melhor jogador do jogo O Injindal Jogou demais E aí Meu amigo Sem estar em pedimento Tocar para ele Não vai perder Vai perder E agora Não Esquece esse negócio De jogar Não preciso mais jogar bonito Deixa esses caras Ser obrigados A vir para cima Vou mostrar para os caras Como é chato Jogar contra o time Retrancado E vamos lá Tem que bater palma Mesmo para a torcida Não só para a torcida Mas para vocês Que estão com feedback Muito bacana E é isso aí Marcele Isso aí Meteu 4 No PSG 4 E a gente vai tirar 3 pontos Estamos a 5 só E aí A gente está 1 ponto do Marcele A 3 do Mônaco E a 5 do PSG Valeu demais Marcele Valeu demais Vamos lá Estamos a 5 pontos E agora A gente pode chegar O problema É os empates A gente tem mais empates Do que vitória Mbappé Foi o melhor Jogador do mundo Vocês viram aí Que o Mbappé Foi o melhor jogador Do mundo Cara Carrasco Carrasco nosso Sempre fazia gol E olha só Para passar Marcele Acho que eu não vou Querer vender ninguém Cara No máximo Eu estou com o Kambi Porque não vem Rendendo muito Apesar de a gente Não vem colocando Muito ele Eu só queria ver O negócio Como estão Nossas opções Está tudo para transferência Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui na mensagem Você soube da notícia Que deram o prêmio De melhor jogador do mundo Para o Mbappé Aposto que o valor dele Aumentou Com certeza Melhor técnico do mundo Foi o Guardiola É O Ijindal evoluiu 2 de overall Foi para 83 E agora vamos lá Jogar contra o Estádio Rennes Time Não é tão forte E agora vai voltar Erro e Silva Tu também Tu decide Cara Falei Não Vou dar uma chance Dele como Né Aí jogou bem Ah vou voltar com o Antônio Lopes Vou deixar ele titular Falei Não dá Vou dar a chance De você ser o titular Mas tu faz isso Tu dá a chance De o Antônio Lopes Voltar a catar demais E se ele voltar a catar demais Eu vou te tirar Eu vou te tirar Simples assim Se ele voltar A defender A catar demais Ele vai Ser o titular Vou dar mais oportunidades Para o Wilder Boys E para o Tokakabi E para o Tokakabi É Vidal também Eu vou colocar E para o próximo jogo É eu acho que está jogando Todo mundo Menos os dois volantes Então os dois volantes Estão jogando menos Isso significa Que o nosso time Vem sendo melhor Do que o time deles E a gente não precisa Jogar para trás A gente está jogando Bora Augustus Boa Andreas Esse time ele joga Um pouco menos fechado Porque a mentalidade De ele joga para trás Mas o time Ele até que Não joga tão defensivo E essa bola É chegar Para o Wilder Fazer Seria o primeiro Ou o segundo Eu acho que o primeiro gol dele Na Com a camisa do Lyon Mas esse jogador Vem jogando demais O melhor da última partida Participou ali Daquele gol Foi Deu assistência Para o gol Do Depay Fez uma boa jogada Ali no gol Do Dembélé Depois ele tocou Para o O Cornet O Cornet Deu o passo Para o Dembélé E aí o Dembélé Voltou para dentro Chega toda hora Aqui no ataque Cruza muito bem E Traz muito perigo A zaga adversária Depay Não era aí Depay Já não entendava Passando Monstro Tomar ninguém Para vir aqui E aí você Não foi também Né E olha só Boa Antônio Lopes Vem voltando A ser um Aquele cara Que o Que o Lyon Precisa e gosta Vamos Rápido Viginal Dembélé Para o Depay Tocou Nossa Tem que tirar o chapéu Para esse time Que time Olha essa jogada Dembélé Depay passou Troca de passes Rápido Depay Vamos assim Ele no Ed No Ed Andréas Ao ar Depay Nossa Que drible Do Depay Bora Depay Bora Depay O Dembélé Tocou Ai Era no O Cornet Era no Tococambi Se essa bola vai No Tococambi Ela entra Ele faz Boa De Hum Vai sair Cara Cara É sua Antônio Lopes Antônio Lopes Monumental Que saudade De falar isso Rubem de Rui Silva Me desculpe Cara Mas Tem como Tem como Não tem como Cara Não tem como Vamos lá O PSG ganhou Só de 1x0 Mas Ganhou O importante Que não distanciou A gente vai chegar No mesmo tempo De ponto Que o Mônaco Perdeu Pulo Oriente E o Marcelo Ganhou do Reines Com isso O Marcelo Vira o segundo Colocado E a gente Empata com o Mônaco O problema É O ataque A gente tem a melhor Zaga do campeonato Em 14 jogos A gente tomou Apenas 4 gols 4 gols Só 4 gols Na competição É a melhor Defesa disparada Né Como eu disse O Rubem Dias Ajustou demais E aí Fechou O Antônio Lopes Vai ter goleiro A dupla de zaga O Rubem Dias Ajeitou ali Né Porque faltava um jogador Ali pra Ser aquele cara O Gidão e o Dubois Marcando demais E aí Melhor Zaga do campeonato O ataque Ainda pode fazer melhor Em 14 jogos A gente fez somente 12 gols Pessoal Olha só isso Cara Pra provar Que eu não tenho Sorte Ó a Ó a sorte Da pessoa O Gidão Começa a ser um dos melhores Caras do time E aí E aí Ele se lesiona Ele se lesiona Só volta em dezembro Sorte que vai A gente já tá em dezembro Né Próximo episódio Não A gente tá no comecinho De dezembro É E eu queria saber Quando sai o sorteio Da Champions League Será que o melhor É o melhor prêmio Da Ásia Vamos ficar sempre Bem esperto Vou esperar Depois que o Bayern Que sai o jogo Com o Bayern A gente dá uma olhada Né Então bora lá Vamos ficar lá Nos time Seio e Gidão Né Por isso que eu tenho Que ter você Jorge E bem Contando o Lopes Do Boys Anderson Denaier Jorge Vidal Cornet Shirt Depay Edward E Diego Costa O Guicamp Vem com esse time Eu não conheço Ninguém Jogadores ali De 74 72 Mas Acabou de subir É Um jogo aí Pra gente vencer E torcer pelo tropeço Do PSG Então vamos lá Pra esse último jogo Vamos lá Começa o jogo Lyon E Guicamp Boa Cornet Cortou Trouxe de volta Que lindo lance Pelo amor de Deus Que jogada foi essa time Olha só Ele cortou Pra esquerda Aí ele veio Trouxe pra direita Cruzou escorregando Mas olha só Se ele manda a bola Ela vai Se ela vai no gol Ela bate Assim na parte De cima da rede E entra bonito É movimentação É passar O Diego Costa Foi isso Edward Colocou cola no chão Você não subiu Vamos lá Diego Costa agora Ai A zaga chegou A zaga chegou pra tirar Ele acabei A cabeça E alívio Boa Depay Nossa Que drible Que ele deu no cara Passou legal O jogo da falta Ah não Juiz Você tá de palhaçada Ah Metendo a mão A máquina Tá forçando Cara Olha como ela força Olha como ela força Que palhaçada é essa Juiz Que sacanagem Anderson No peito Shark O Cornet Pro Edward Bateu Ah Defendeu Tomar essa bola rápido Não tomou Agora é contra-ataque dos caras Olha onde o Shark Tem que voltar É sua É sua Tony Lopes Pelo amor de Deus Você é um monstro Cara Seu nome tá cravado Na história Desse canal Você é monstro Depay Boa quase Bora do boss Boa Saiu com essa bola Sultão pra frente O Edward não vai pegar Mai roubou 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 essa bola Se o juiz Dá falta pros caras É sacanagem Ah Pelo amor de Deus Olha o que essa máquina Força Pros caras Ó Ó Aonde foi falta Os caras dividiu Esse tá cego O juiz Ele tá cego Só pode Tirar três pontos Olha só A gente acaba de tirar Três pontos Do PSG E do Mônaco Agora a gente tira Agora os caras Tiram dois da gente PSG tirou dois Mônaco tirou dois O Marcele tirou mais dois E agora a gente tá Dois pontos do Mônaco Três do Marcele E sete do PSG Vamos lá Chegamos aí Agora já é o jogo Contra o Bayern Que não vale muito pra gente Porque a gente não vai A gente já tá classificado A gente já vai ficar Na segunda colocação Vale mais pra gente saber Com quem a gente vai jogar Porém é importante Porque Eu acho que tem aquele Ah não É sorteio né Não é o melhor Primeiro Contra o pior Segundo Então pra gente Não vai fazer diferença Próximo episódio Também é o jogo Contra o Stranburg Jogo contra o Bordeaux E Nice Quase acabando aí A A Ligue 1 né Quase acabando Primeiro turno Na Ligue 1 A gente já tá chegando Na 18ª ó E eu quero saber Só quando é o próximo Jogo da Champions ó Vai demorar E demorar muito Opa Ó Vamos ver quanto Oxi O negócio tá Primeira fase Aqui jogo de lida Um Dois Dois meses ainda Dois meses Então foi isso Se classificamos Esse episódio Foi muito importante Né Por esse jogo aqui ó Ganhamos o PSG Se classificamos Pra Champions Tamo lá na próxima fase Agora é voltar Com tudo na Ligue 1 Tentar brigar Tamar 7 pontos Tentar tirar esses 7 pontos Ir atrás Porque agora a gente Só vai jogar Outra competição É Agora né Contra o Bayern E depois ó Contra o Mets Na terceira fase Né E aí É jogo de É jogo único E depois ó O tempo Quarta de final Então vai demorar Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Deixe seu like aqui Por favor Se inscreva aqui no canal Se tá gostando do conteúdo Quem ainda não é inscrito Me siga lá nas redes sociais Aparecendo na tela Links aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário É fixado Tchau Até a próxima E fique com Deus E aí Obrigado.